Simão! Simão! É pra estar assim não! Agora eu vou ver! Acelera! Não aconha para não aconha, não aconha só que você deixa nós! Não aconha para entrar, que não aconha para entrar com Brian! Aceleramada por direitorar! Mão, acusou! H�� colda ver que você tá daqui agora. Amém. Amém.